Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui comigo tudo bem? Graças a Deus! Pessoal, hoje eu já vou colher na minha hortinha. Vou colher uma couve, a cebolinha, coentro. Então, não tá colhendo mais coisa, mas a formiga não deixou, né? Mas tá bom, eu já vou colher as couves, que a gente tem que tirar. Tirar a sua hortinha pra poder crescer e aumentar mais. E, pessoal, se tiver, vocês vão desculpando aí o barulho, porque tá ventando muito aqui. Ventando mesmo. Então, faz um barulhinho meio assim, às vezes pode incomodar alguém, né? Mas é o vento, é a natureza, o vento no meio de agosto, né? Sempre tem esse vento, né? Aí, fazer o quê, né? Bom demais! Aí eu vou... Aí, se você gostar do vídeo, se inscreva, ativa o sininho, dê seu like, ouça comentário, que é muito importante pro canal, viu? Então, vamos lá colher, pessoal! Coloquei aqui uma, não sei se o vento vai deixar ela parar aí. Essas são as primeiras folhinhas. Elas são mais miudinhas, né? Segunda em diante, vai melhorar. Coloquei com a força, né? É, eu tiro com a faca, que eu não gosto de puxar, puxar assim não, que ela anda pronto da rama, né? É, eu tiro com a faca, que eu não gosto de puxar. É, eu tiro com a faca, que eu não gosto de puxar. É, eu tiro com a faca, que eu não gosto de puxar. Muito cuidado, viu? Muito cuidado. Essa gira. Isso aqui já está maior, assim, ó. Mas é bom, né, se plantar, colher, né? Tudo é bom. Só é colher que é bom, não. Prantar também. Prantar também é bom, né? É, porque se não plantar, não colhe, né? Eu já colhei em dois pés, assim, ó. Tá vendo? Dois pés, assim. Agora que eu aumento mesmo, mas eu aumento, não tem esses pés. Também eu vou tirar a soinha, né? Porque a gente tem que ir tirando. Não sei se que tá. Vai dar uma almoção, viu, pessoal? Tem umas pontinhas aqui na cena, que tá junto. Eu vou deixar aí a luz crescer, mas não muda, né? Vou metade. Tá bom. É um minhas paradas. Eu vou deixar ela. Isso aqui é um vitor, né? Não, olha a almoção. Vou deixar as canções. Vou dar. Vou ali pra fazer a luta. O galo gosta. O galo? Eu não quero, vou levar para o galo. Beleza. Eu não estou esquecendo do meu galo. Gosta? Eu vou colher primeiro a cebolinha. Eu não vou levar para ele. Eu vou levar para ele. Está ventando. Nunca vi um lugar para ventar igual aqui. Está ventando. Olha como está ficando bonito. Tudo está ficando bonito. Tudo. Graças a Deus. Quentinho? Eu aguento. Está bonita, mãe. Nossa, que beleza. E eu gosto. Eu quero até sabiar mais. Vai ir no pendoa da semente. Aí eu quero sabiar mais. Para não faltar. Para não faltar. Porque eu gosto muito. Não gosto. E aqui todo mundo gosta. Aqui em casa. Eu sim gosto. Meu neto. Todo mundo gosta. Vamos fazer. Não gosto. Não gosto. Vou colocar na couve. Agora é a cebolinha. Agora é a cebolinha. O vento é. E a ver. Agora é a cebolinha. Não gosto. Não gosto. Vou até tirar essa cebolinha aqui. Essa aqui é bugado. Essa aqui é bugado. Eu vou lá assim pessoal, a gente tem que tirar a cebolinha assim ó, tá vendo? Puxando para baixo, mas com cuidado para não quebrar a folhinha da outra. Tem que tirar com cuidado, senão, tá vendo? Passar a Daliki aqui, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Chega também, né? Eu gosto de tirar na alfazinha, porque eu vou continuar fazendo. Deixa, né? Agora eu vou levar no galo, né? Mostra o galo para o pessoal também, né? Mostra. Ele melhorou, né? Melhorou. Vou lá mostrar. Deixa, deixa a ver. Vai levar essas folhinhas para o galo, ele gosta e faz bem para ele, né? Tem cálcio. E aí, né? E aí? E aí? Perdeu. 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 Um olho, ele perdeu. 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 排andoener, pra não usar folha, não. Porque as galihens que nós tínhamos lá, gostavam. Vocês têm que dar para ir para logo. Porque enghealthxinha goes frio. Porque as galinhas gostavam, às galinhas gostavam, né? Neste gar傷 Shapurra. Certo. Trante tranquilo. Só. Não participou da hortinha lá de Trindade. Não, ele ficou uns dias lá, mas não tinha horta. É, só que eu não estava plantando. Agora eu tenho que comprar umas frangas para ele, pessoal. Eu estou esperando eu sair do vermelé e comprar umas frangas. Ah, para ele não ficar sozinho aqui, né? Fica triste ficar sozinho. Aí para ele ficar... Não é que ele canta bonito? Fora que é você que canta bonito. Canta bonito. Pessoal, este é meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Um beijo para todos. Tchau.